Oi gente novo silenciando seu gronara mano vai fone tá gravando sem som mas eu não sei qual é o motivo que é é o chubão gravamos hoje eu tava uma hora da manhã chubão né eu falando mano por que que o canal dos Jonas aí o quatro dias sem vídeo né e a gente foi acordar o Beto no quarto dele chubão da uma bronca mandou a real mano vídeo bom pra caralho sem som velho e tipo assim mano não tem incomodou mano iPhone 11 Pro não aguenta meu trabalho né parada ó e grava sem som não sei o que 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 acontece perdi um vídeozão né que dava para pôr chubão mandando real pro Beto e tipo assim mano o cara tem tudo velho tem celular próprio né a gente falando ali ó e puta vídeo velho e perdemos vídeo 11 minutos de vídeo não sei o que acontece tanto vamos treinar agora treino de perna três horas da e vamos treinar eu passai a nossa personal E aí 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 e você faz inglês com a brisa que o chubão tava falando eu sou formado em inglês não comentei né formado em inglês aqui no canal você tem que falar tudo senão a galera sempre vai te julgar o chubão tava eu nunca deu aula particular tá eu só sou formado mas pode haver uma primeira vez sempre é isso aí então vamos aí para o nosso personal que fala inglês e embora aqui minha filha que essa aí faz 20 repetições E aí 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 E E aí 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 Ó, pra quem achou que ele não treinava perna, o Mi falou que ele não treinaria porque duvidaram. Olha só. Vê um peso legal pra você fazer 20 repetições, só que eu quero o pé assim, isso. O máximo que você puder. Tem perna, né, mano? Você tem o joelho de menina arteira, sabe? É, eu era um pouquinho, talvez. A perna toda tinha cicatriz. Eu sempre fui de atividade física hoje, gente. Tô fazendo. Oi? Mano, eu não trouxe. Ah, você não trouxe? Não. Tá leve pra caralho, hein? Não, pode usar. Tava pesado? Agora vai ficar na mão. O Guru treina a perna sim, tá bom? Bora, sai. Mesmo peso, hein, sai. Ah, tá. Acho que eu só marco o peso pra o personal fazer a mesma coisa ali, né? Um, dois. Bora. Seguinte, tá dando bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega, Tinha? Vete. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá leve. Tá leve? Tá bom. Tá leve? Tá bom. Bora, 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 bora. Foi, sai. Meu cabelo, fica assim, daqui a pouco vou precisar o perdo do meu cabelo, saco. Bora. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai. Um, dois, três. Eita. E aí? Como que tá? Doe ainda. Doe ainda? A perna tá inchada já. Ó. Ha, ha. Bora, sai. E aí? Gostou do treino de perna? Diferente só na minha cadeira. Eu gosto. Mas tem uma bela inchada já. Vamos assim. Gostei. É diferente, mano. Eu sou... Muitas pessoas utilizam do treino de perna somente no agachamento. Eu já tenho, mano, lesão na lombar. Sei o que é ter uma dor de lombar, né? E, mano, a execução do agachamento é muito complexa. Até mesmo as pessoas treinadas têm dificuldade de fazer. Então, eu deixo pra fazer por último, dez cada lado. Depois da perna tá fritando já. É, entendeu? Metodologia é diferente, né? Eu curto. Gosto de aprender. Gosto de treinar. Você treina como? Você já começa no agachamento? Não, não necessariamente. Eu curto fazer bastante variação. Eu gosto de variar formas de execuções. Ponto zero, hash pause, drop set, infinitas formas de execuções. Mas eu gosto de fazer... Ah, mas eu queria ter mais pedido, né? É, vamos lá. Faz a ideia só pra gente ver. Quer me ajudar? Pode ajudar. Ah, tem costas pra caralho, galera. Olha isso aí. Tem até um marquinho aqui, mano, né? Vem, Marlão. Vem, Marlão. O que você acha do shape dela? Mas não é um shape que você curte, pra você? Não. Você curte magrela? Uhum. Eu curto magrela, mano. Eu sei. Deixa o top. Como é que você sabe? Porque você sempre fala. Ah, tá bom. Quer as mais boladas? Oi? Quer ter mais boladinha? Se eu curto? Uhum. Não, tipo assim, eu curto... Mas é cachorro louco. Mas eu acho mais bonito, assim, uma parada mais magrela. Shapeada. É, tá me tentando, né? Foto da Genkai hoje? Não. A galera não sabe quem é Genkai. Vou nem falar nada, hein? Você sabe quem é Genkai? O que você sabe quem é? Você tá me deteindo. Você falou que a gente não assistiu. Vamos tatuar a Genkai. E você falou que a gente não assistiu? Você vai tatuar a Genkai? Eu tenho o Toguro tatuado. Você tem que tatuar a Genkai. Tô finalizando o vídeo pra vocês, ó. Nossa, tô um pouco resfriado aí. Dourar a garganta. Não sei se vocês acompanham, mas eu tenho um site de venda de roupas, né? Da minha marca. É bruxo. O coletão bruxo. É meia. Né? Então tá tudo disponível no meu site. Eu botei minha câmera pra arrumar, né? Porque, mano, gravar no celular não dá pra gravar no celular. Toda hora vem vídeo falha. Né? Já deixa aquele like. Deixa aquele comentário. 4h20 da manhã tem like. Eu botei minha câmera pra gravar no celular não dá 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 pra gravar no celular